Olá, eu sou minha rapaziada, beleza? Suave? Como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Seguinte, mano, hoje estou aqui, porque hoje, minha rapaziada, eu vou fazer um vlog do meu dia a dia. Ó, que dia bonito hoje, rapaziada. Céu aberto, solzinho, perfeito. E antes que vocês falem, rapaziada, eu só tirei a capinha só pra fazer o começo do vídeo, tá? Porque, ó o estado que tá a capinha, mano. Esse lado aqui já tá saindo e esse lado aqui já saiu, tá ligado? Mas, ó a situação, mano. Mas, mesmo assim, eu vou usar porque, querendo ou não, protege, né, mano? Mas, sem enrolação, rapaziada, vamos começar esse videozão aqui. Mano, seguinte, vocês estão ligados que quem me acompanha no Instagram, inclusive, se você não me segue, segue lá, tá aparecendo aqui na tela. Gabriel, meu grau, YT, tá? Mano, eu acabei colocando esse tensionador de corrente, porque, pra quem não sabe, tinha aquele câmbio que vinha mais ou menos até aqui e aqui e ficava uma coisa muito feia, sabe? Daí eu comprei esse negocinho, que é um negocinho curtinho, tá? E que daí ele fica aqui pra corrente e dá um estilo mais da hora. Todas as coisas boas tem um lado ruim? Pois é, infelizmente. O que que acabou acontecendo com isso daqui, mano? Deixa eu levantar a bike aqui pra poder explicar melhor pra vocês, tá ligado? Mas, enfim, rapaziada, o que que acontece, ó? Consegui dar um jeito aqui? Bom, rapaziada, o que tá acontecendo é que quando eu tô pedalando, assim, não que eu tô pedalando, mas, ó, quando a roda ela tá girando, o pé de velho aí fica girando junto, tá vendo? É porque essa roda tá enroscando, não sei porquê, mas, ó, girei só a roda, ó, o pedal ele gira junto, tá vendo? Ó, só a roda, o pedal gira junto, tá vendo? E, mano, isso me atrapalha bastante pra mandar meus graus, tá ligado? Porque, mano, eu gosto muito, tipo, de mandar aquele grau gringo. Esse grau gringo, rapaziada, a gente faz vários combos, a gente pula pro pezinho, pula pro banco, pula pro pedal, sabe? Tipo, é vários combos, assim, mano, quem tá ligado sabe. Mano, pra mandar esse grau é muito importante que o pé de vela fique parado, porque enquanto a roda tá girando, o pé de vela precisa ficar parado, mano, sabe? Mas o que que tá acontecendo? Quando a roda fica girando, ele fica mexendo. E não é isso que eu quero, sabe? Porque isso me atrapalha muito, porque quando eu vou pular pro pedal, eu tenho que esperar o pedal ficar na parte que eu quero, eu tenho que temporizar, sabe? Então, até lá, mano, eu já vou perder meu grau, não vai ter como. Até eu esperar o pedal, até eu temporizar, esqueça, sabe? Então, mas o que que precisa pra fazer pra arrumar isso, mano? Eu não sei se vai dar certo. Basicamente, o que vai ter que acontecer? Vai ter que deixar essa corrente mais esticada. Tá vendo que ela tá assim, ó? Tá meio frouxa ainda. Então, é por isso que ele fica girando junto. Agora, se eu pegar e tensionar essa corrente, deixar ela mais esticada, aí o pedal não vai girar junto com a roda. E é isso que eu quero, rapaziada. Então, eu vou levar lá na bicicletaria, que, assim, eu já conversei com o cara lá, ele disse que tem como, mas não sabe se vai dar certo. Eu acho, rapaziada, que ele vai deixar esse negócio aqui mais esticado aqui pra cima, e ele vai encurtar mais a corrente, sabe? Deixar ela mais esticada possível pra daí não ficar girando junto. Mas, eu acho que vai dar certo, rapaziada. Vamos ter aí, é, positividade, né, mano? Mas, enfim, bora lá, porque enquanto eu vou deixar minha bike arrumando, eu vou pegar a bike do Rio pra dar uns graus, tá ligado? Porque ele arrumou a bike dele, eu quero mandar uns grauzinho pra ver como é que tá. Então, vamos lá, rapaziada. Aí, rapaziada, tô levando a bike aqui, ó. Ó, pra vocês entenderem o que eu tava falando, mano, ó. Quando a roda tá girando, o pé de vela, ele fica rodando junto, tá ligado? Isso não é bom pra mim que manda grau, tá ligado? Principalmente gringo, mano, daí o que que precisava. Girando junto. Se a gente tensionar essa corrente e deixar ela esticada, o pé de vela não gira, entendeu? Então, é isso que ele vai tentar fazer. Ele vai tentar tensionar a corrente pra que não fique girando, ó. Então, não tá tensionado, tensionei. Ó, só um pouquinho que eu puxo, ó, já para. Tá vendo? Ó, soltei, giro. Tá vendo? Então, é isso que a gente vai fazer agora, mano. Será que vai dar certo ou o quê? Mano, eu acho que vai dar, tá ligado, mano? A gente é só tirar uns gominhos ali da corrente, mano. E tomar que dê certo, né, mano? Tomara, mano. Eu acho que dê certo. Sim, mano, que vai ajudar demais. Vai, vai. Nossa, mano, porque eu tô deixando de mudar muito grau por causa disso. Pode ali, ó. Não roda, tá vendo? Porque tá bem chicadinho. Finca. Mas é isso, vamos que vai dar certo. Vai dar certo, vem. É, rapaziada, deixei minha bike lá, mano, arrumando. Vai lá, Ria, manda um grauzinho que você tá aprendendo que eu tô ligado. Não, quando não tava gravando, ele foi mandar o primeiro grau dele e ele acertou. Agora que tá gravando, não acerta. Olha isso, cara. Ah, Ria, parou, velho, parou. Não, acerta aí, para de zoar agora. É só gravar, mano. É só gravar? Não, faz um bonito pro vídeo, cara. Aê, falei, você é bom, filho. Perfeito. Aê, Riazinha. Mano, da hora, porque tipo, você já tá aprendendo a dominar a bike, tá ligado? Você tá dormindo ela com mais facilidade e tal. Quando você cruzava, eu lembro que você ficava meio assim com ela, bambiando. Agora você tá indo mais liso, tá pegando o controle. Ria, posso mandar um nela? Pode mandar, mano. Você tem aquele chinelo ainda, né? Tem, mano. Empresta lá, mano, que eu quero mandar um de KM com a tua bike. Fechou, fechou. Pegar o chinelo, né? O chinelo daí, só pra apoiar meu chão, só pra me dar um controle melhor. Você? Ainda tá girando, gente. Acho que espanou isso aqui, Ricardo. Não, olha aqui. Nossa, mano, eu apertei forte, ó. É. Vamos mais um. É, tô bem ruim, mano. Aquele dia lá que eu peguei tua bike, mano, consegui descer essa renda, assim. Mas, ó, o banco também, gente, que fica. Você apoia bastante com a perna. Porque, mano, tipo assim, nesse grau bastante controle aqui, ó, com a perna, assim, ó. E você faz muita força. E se o banco ficar girando, atrapalha. Você perde o controle, mano. Atrapalha bastante o banco, assim, sabe, rapaziada? Mas, tá bom. Mas é isso, rapaziada. Esperar minha bike chegar agora. Tá arrumando, que daqui a pouco eu já vou lá buscar. E é isso. Mas então, rapaziada, enquanto minha bike não fica pronta, mano, eu vou dar uma descansada aí, fechou? Porque, mano, essa rotina de gravar vídeo aí, mano, cansa bastante. Vocês não estão ligados. Eu sei que parece que é simples, mas não é, mano. É cansativo. Então, enquanto minha bike não fica pronta, vou dar uma descansada, fechou? Assim que minha bike estiver pronta, eu volto com vocês. Aí, rapaziada. Deu certo, mano, ó. Roda girando. E pé de vela paradinho, fio. Aí, ó, deu certinho. Aí, temos aqui o Rian assentando a pastilha. Ele só vai e freia. Esse conforto é bem forte. É, o freio dele não tá brincando muito bem. Ele tá fazendo isso pra ver se consegue assentar no disco. Que daí a pastilha melhora, assim, né? Ela vai esquentando, ela vai... É porque é nova, né, também, e tal. Tá limpando, ó? Tá limpando. Aqui é um detergente. E agora é só lavar de novo, tá? Ah, pra ir descontaminando, assim, de óleo e tal, né? Pode ficar. Mas e aí, rapaziada, deu certo, ó. Devagar, ele gira assim, ó. Mas ele já para, tá ligado? Ó, rapaziada. Se eu colocar aqui, ó, ele dá uma girada, mas ele para. Isso já ajuda bastante. E também a roda também ficou, mesmo do lado. Ó. Se pegar no disco, nem nada. Girei, cara, ó. Detalhe, o freio da alta. Perfeito, mano. Era o que eu queria. Só se tava me incomodando, nem eu ficar girando. Agora, tipo, ele dá uma giradinha, dependendo, ó. Tipo, aqui ele gira, mas se eu parar ele mais aqui, ó, pra frente, ele não gira, tá vendo? Hum, eu tenho uns pontos dele, assim, que não gira, tá ligado? Mas, mano, agora eu só preciso te fazer o teste 100%, tá vendo? Andar um grauzinho, né? Tá meio que... Tá meio que travado ainda, sabe? Tá soltando ainda os gringos. Faz tempo que eu não tô mandando mais gringos, tá ligado? Eu já tava muito repetitivo. Então eu tô meio travado. Mas tô feliz, mano. Se deu certo isso, que era uma coisa que realmente tava me incomodando bastante, sabe? Assim já ajuda bastante. Mas eu acho que a única coisa pra ficar perfeita, seria ele toda hora parar aqui, ó. Uhum. Se ele parasse nessa posição, perfeito. E daí ela fica na minha base boa e paralelas. Só que ela tá parando assim, ó. E aí, nem complicado ainda, mas já ajuda, tá ligado? Mas é isso, rapaziada. Eu só queria gravar um vídeo mesmo, um vlogzinho da minha rotina. Tem muita gente que acha que meu dia é nosso, uau, cheio de coisa. Não é assim, tá ligado? Eu gosto bastante, tipo, de dia de semana. Quando eu tenho que gravar vídeo, gravar, fazer o básico que eu tenho que fazer e postar aqui. E outros dias que eu não preciso gravar o descanso, pra daí final de semana ou feriados, né? Pra daí nesses feriados eu conseguir gravar muito mais conteúdo. Que daí eu já aproveito e gravo bastante pro Insta, bastante pro YouTube. Dia de feriado, rapaziada. Eu quero focar bastante. Então, tipo, eu aproveito pra descansar nos outros dias normais. Pra daí feriado, conseguir trazer um conteúdo bem mais top pra vocês, fechou? Então tudo junto, rapaziada. Valeu. Até a próxima aí. Fui.